Por essas conquistas, por isso eu quero homenagear o seu vice-governador Carlos Brandão e pedir uma salva de palmas a ele Porque o Brandão, assim como eu, hoje conhece cada pedaço, cada obra, cada meta do governo do estado E me ajuda muito todos os dias, nesses anos todos E tem algo que eu sei, Paraíba, que você tem assim também no seu vice, que eu conheço ele Que tem o atributo da lealdade Por isso eu quero te homenagear, Paraíba, pelo seu vice, meu companheiro Também pelo Fábio, presidente da Câmara E quero agradecer a todos os vereadores e vereadoras e pedir uma salva de palmas à Câmara Municipal de Mundo Nós tivemos aqui, Duarte Ariston, Paraíba, muitos secretários atuando, aliás Obrigado 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 Obrigado